O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os índices de inflação para os consumidores de baixa renda. A inflação para as famílias mais pobres atingiu um nível mais baixo desde a implementação do Plano Real em 1994. Um dos motivadores é a queda histórica do preço dos alimentos. Em 2017, o INPC, Índice de Preços ao Consumidor, que avalia a inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, registrou a marca de 2,07%. Desde 1994, o percentual só ficou abaixo dos 3% em outras duas ocasiões, em 1998 e em 2006. Os dados do IBGE comparam o INPC com o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que avalia a inflação para as famílias com renda de até 40 salários mínimos. Enquanto o INPC encerrou 2017 em 2,07%, o IPCA fechou o ano em 2,95%. O principal motivador para esses dados foi a deflação de 1,9% nos alimentos. Especialistas avaliam que esses bons números não devem ser repetidos em 2018. Os alimentos devem, sim, pressionar os preços neste ano, podendo ter alta de 5%. Contudo, não há uma projeção negativa e a estimativa é de que a inflação fique abaixo da meta de 4,5%. Contudo, não há uma projeção negativa e a estimativa é de que a inflação fique abaixo da meta de 4,5%. Revolução negativa e a importância é de que a inflação fique abaixo da meta de 1,5%. Oeste para que a inflação fique abaixo da meta de 1,9%. A inflação do INPC.